Deste devocional, vamos mergulhar no coração do Natal, o nascimento de Jesus. Vamos explorar não apenas o contexto histórico e os detalhes bíblicos desse evento maravilhoso, mas também o impacto profundo que ele tem em nossas vidas hoje. Por que o nascimento de Jesus é tão significativo? Como essa história antiga ainda ressoa em nosso mundo moderno? Prepare-se para uma jornada que vai além das luzes cintilantes e dos presentes debaixo da árvore. Estamos prestes a descobrir como o verdadeiro Espírito do Natal pode transformar nossas vidas, enchendo-as de esperança, amor e paz. Este é um convite para você se conectar com a essência dessa época fantástica e entender como o nascimento de Jesus pode oferecer novas perspectivas e renovação em sua vida. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. E tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que será o governador em Israel. As suas origens já estão no passado distante, em dias de antiguidade. O nascimento de Jesus, um dos eventos mais significativos da história cristã, ocorreu há mais de dois mil anos. Para entender melhor esse momento, é importante olharmos para o contexto histórico em que ele aconteceu. Vamos viajar no tempo para uma época muito diferente da nossa. Naquele tempo, o território onde Jesus nasceu era conhecido como Judéia e estava sob o domínio do Império Romano. Roma era uma grande potência, com um vasto império que se estendia por várias regiões do mundo conhecido. A Judéia, especificamente, era uma pequena área que tinha grande importância religiosa para o povo judeu. As pessoas que viviam ali esperavam a chegada de um Messias, que era como um líder prometido. Iria libertá-los e trazer esperança. E essa esperança está baseada nas profecias do Antigo Testamento. Estudos indicam que cerca de 70% das profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com o nascimento de Jesus. Foi nesse cenário que Jesus nasceu. Sua mãe Maria e seu pai adotivo José viviam em Nazaré, mas tiveram que viajar para Belém para um recenseamento ordenado pelos romanos. Belém era uma cidade pequena e não havia muitos lugares para ficar. Por isso, Jesus acabou nascendo em um lugar muito simples, uma estrebaria, onde os animais ficavam. A história do nascimento de Jesus é repleta de elementos que mostram humildade e simplicidade. Ele não nasceu em um palácio ou em uma família rica. Pelo contrário, veio ao mundo em um ambiente humilde, representando a proximidade de Deus com os mais simples e necessitados. Além disso, seu nascimento foi marcado por sinais extraordinários, como uma estrela brilhante no céu que guiou alguns sábios do Oriente até ele. Esses sábios conhecidos como magos trouxeram presentes e reconheceram Jesus como um rei especial, mesmo sendo apenas um bebê e filho de pais comuns. Essa história que se passou há tantos anos continua sendo contada e celebrada em todo o mundo, especialmente no Natal. Ela nos lembra de valores como humildade, esperança e amor, e marca o início da vida de uma das figuras mais influentes da história humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos do mundo, e marca uma das conversas mais famosas de Jesus entre ele e Nicodemus, um doutor da lei. Na ocasião, Jesus diz a Nicodemus que para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Depois Jesus fala sobre o seu motivo, o porquê ele foi enviado. Ele foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o nascimento de Jesus é sinônimo de salvação, de segunda chance. Neste Natal, você pode recomeçar. Se ainda não entregou sua vida a Jesus e você ainda não o confessou e o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, esse é o momento, esse será o seu melhor presente com certeza. Porque o melhor presente não está debaixo da árvore, não se pode tocar nem pegar. O melhor presente é a vida que vem do Senhor Jesus, vida e vida com abundância. O presente que o Senhor quer dar a mim e a você é uma eternidade ao seu lado. E coisas que nem o olho viu, o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem estão preparadas para aqueles que creem nEle. Esse é o convite. Um convite para a eternidade. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. O maior presente que o Senhor Deus nos deu com certeza foi a pessoa de Jesus. Jesus, ele é um presente maravilhoso e que abençoa nossas vidas de diversas maneiras, de formas que eu nem poderia saber dizer, numerar. Mas uma das que de fato me tocam profundamente é essa. Ele se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus no meu dia a dia, Deus no seu dia a dia. Deus comigo nas horas mais difíceis, Deus comigo nas aflições, Deus comigo nas horas de grande alegria, com o nascimento de um filho, de uma filha, a celebração de uma grande vitória. É Deus conosco. O Natal é uma época muito especial. É a minha preferida, eu confesso. Mas saber que o Senhor está comigo em todos os dias, do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro, é de fato uma esperança que não tem preço. Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. Eu lhe pergunto, neste Natal, o Senhor está aí na sua família, com você, faz parte, ele está fazendo parte das celebrações, ele está ministrando a paz que só pode vir dele, ou ele está sendo representado apenas por uma oração rasa, por uma Bíblia aberta, ou ele nem sequer foi mencionado, foi substituído pelo Papai Noel. Eu penso, muitas vezes, no comportamento de muitos cristãos que querem a bênção de Deus, que querem que o Senhor mude suas vidas, mas que eles não querem Deus de verdade. Deus quer estar com você e comigo. A questão é, nós o queremos de verdade? Nesse Natal, ele é a pessoa mais importante para nós? A minha oração é que ele seja. Graças a Deus, por seu dom indescritível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, ele glorifica a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Que Deus seja engrandecido pelo seu dom indescritível. E que dom é esse? É Jesus. Jesus é o maior presente que o Senhor Deus nos deu. E eu tenho uma pergunta reflexiva para você e para mim. Como a ideia de Jesus como um presente afeta a maneira como você celebra o Natal? Sim, porque quando Jesus, quando nós temos essa consciência, essa convicção de quem Jesus é, as maiores celebrações não passam pelas coisas. A maior alegria nossa não está naquilo que nós podemos ver. Nós celebramos aquilo que não é visível, aquilo que não é palpável, aquilo que não é perceptível com os sentidos naturais, entende? Nós celebramos a presença maravilhosa de Jesus. Que veio ao mundo, viveu a nossa vida, a minha vida, a sua vida, sofreu as nossas dores. Para nos abrir um novo e vivo caminho. E por isso Paulo diz, graças a Deus. Por seu dom indescritível. Eu oro que neste Natal Jesus seja a sua maior alegria. Que Jesus seja o convidado de honra. Que o nome dele em sua casa e na minha, seja um nome sobre todo nome. Nos nossos corações, nas nossas atitudes e celebrações. Que ele não seja apenas uma figura decorativa. Mas que ele seja o centro de tudo. Eu oro sinceramente para que neste Natal, ele receba de mim e de você, A honra, a glória e o louvor. Porque como os anjos estão dizendo neste momento, só ele é digno. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo. No esplendor dessa época, nos reunimos em gratidão e alegria pelo presente supremo do seu filho, Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo. Que possamos viver cada dia com a consciência de que Deus conosco é uma promessa eterna, uma fonte de força e esperança. Neste Natal, reacenda a chama da fé em nossos corações. Nos aviva, Senhor. Com fé, com amor, paz. A paz que excede todo entendimento. E seu exemplo de serviço e sacrifício ilumine nossos caminhos e nos guie em nossa jornada. Em nome de Jesus, nós oramos crendo. Amém. Eu lhe desejo um feliz Natal. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que a boa mão do Senhor repouse sobre você. Eu oro para que o Senhor Jesus, ele seja o centro. Que ele, com a sua presença, mude as estruturas da sua família. Que ele mude você e a mim. E que dia após dia nós possamos ter o nosso caráter moldado à semelhança dele. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.